Olá galerinha do Youtube Beleza? Estamos aqui trazendo Carlos Virgílio Tutoriais Estamos aqui Como instalar O Sony Vegas 9.0 Então vamos aí Clica aqui e extrai aqui Pronto, agora está extraindo Agora abre Primeiro Instalar o Vegas Movistode 9.0 Executar como administrador Sim Estava instalando O Vegas 9.0B Nesse versão Em 2008 Escolha esse idiomas Inglês, alemão Espanhol Francês Japoneiros Você clica Vamos clicar Em inglês mesmo Agora está abrindo a instalação Do Vegas Do Vegas Aí você clica o Nest Aí deu o Nest novamente Instalar o Atalio Na área de trabalho E clica em instalar Ok Ok Depois é o último O segundo e último É o Caging E-Page Do Sony Vegas 9 Pronto, está instalado o Sony Vegas 9.0 Agora é o Caging Agora é o Caging É o segundo e último Caging Clica aqui Executar como administrador Assim Não pode abrir Se não O Page Vai errar O do Caging De Page Vai errar Então Seria o erro Viu Tudo bem Vamos clicar Vegas Mobile Studio 9.0 Serious Clica Aqui Os dois Viu Se não O Caging E Se clica Vegas Mobile Studio 9.0 Clica O Caging Com esse Com meus amigos OECD O código-webjas-1.0.0 está em Maps. P.S.O.S.P. pick. Descanso seus. O código-agre- P.S.O.S.P. Well done. O Papa nesta. O documento simpresivo. É. Número serial. É. Comparia como um. Mais um fórmula. Face. O registro é um. Não é computador. Você está indo, então, o que é isso? Isso, o que é isso? Vou botar Avançar, aí, e sim, avançar, ativação de autenticação de código. E aí eu vou, tcharam, tcharam, está instalado o Sony Vegas Movistudio 9.0, lançado em 2008, mas eu tinha nascido. Se você gostar do like, se inscreva-se no canal, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Não botem, não gostei. Deixei entrar o Sony Vegas, o Sony Vegas 9.0. Agora sim, ficou o Sony Vegas 9.0, ficou pronto. Então pessoal, um beijo, valeu. Muito obrigado pelo Carlos Vigílio Tutoriais. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!